É, e foi um resultado que mostrou que foi o jogo, né? A Ponte controlou, primeiro tempo teve alguns problemas de posicionamento, ajustado no intervalo, e ela vai, você vê que ela vai com alguns problemas de posicionamento pro vestiário no intervalo, mas ganhando o jogo, né? Então facilita um pouco mais, porque aí o treinador faz os ajustes que tem que ser feito, e o Hélio mais uma vez mostrou que tem o grupo nas mãos, que conhece o elenco, isso é importante demais, né? E o Hélio tem demonstrado isso. As substituições surtiram efeito, isso é outro ponto positivo, né? Todo mundo que tem entrado, tem dado conta do recado, tem elevado o nível do time, e deu pra ver, né, Edu, nitidamente, que a Ponte está muito melhor preparada do que o Rio Claro, que cansou no segundo tempo. O que fez o Rio Claro? Teve aquela falta, né, que o rapaz bateu ali, que passou muito perto, mas só. Chegando uma bola parada, um escanteio, outro, mas nada de pressionar, de ter a bola, de empurrar o time da Ponte pro seu campo de defesa, não. Deu a oportunidade, a Ponte botou a bola no chão, com tranquilidade, com calma. Você vê o gol, o gol, o terceiro gol da Ponte é um chutão, o Gé vai ali, dá uma ajeitada de peito, o Leonardo domina, tava meio ali, que pelo lado direito, ele traz a bola pro lado esquerdo, né, pra perna esquerda, com liberdade, e finaliza. Isso mostra a tranquilidade, sem dúvida nenhuma. Sem muita ansiedade, você pondo a bola no chão, e ganhando com, com, assim, com muita propriedade. Porque o jogo hoje, a Ponte dominou pra mim. Dominou. Teve, sim, lampejos do Rio Claro, mas, num geral, a Ponte dominou, sem dúvida nenhuma. Mereceu o resultado. E, mais uma vez, é aquilo que a gente sempre diz, né, o treinador, que a gente fica conjecturando durante a semana, ah, deve escalar esse, ah, tem que escalar aquele, ah, se fosse eu, faria isso, ah, se fosse eu, faria aquilo. Agora, o Hélio mostrou, mais uma vez, que conhece. Você vê, por exemplo, eu não teria escalado o Arthur de Zagueiro. Ele foi lá, colocou o Arthur, trouxe o Tavares pra lateral esquerda, colocou o Ratamoto no ataque, e as coisas deram certo, e a Ponte ganhou o jogo. Então, isso mostra que o treinador conhece o elenco. Isso mostra que a Ponte, que o Hélio dos Anjos, dirigindo a Ponte, ele treina o time. Ele treina o time pra aquilo que ele vai enfrentar. E, repito mais uma vez, a Ponte teve dois tropeços aí nas últimas duas rodadas, mas isso é absolutamente normal. Em oito jogos, a Ponte tem seis vitórias. Um empate e uma derrota. É uma campanha maravilhosa. Nós temos que enaltecer isso. Parabéns, mais uma vez, ao Hélio. Parabéns aos atletas, né, que cumpriram aquilo que foi determinado. E três pontos na tabela. E agora, né, Edu, é só se preparar pra próxima partida. Ele tem alguns problemas aí de escalação, mas o Hélio, repito mais uma vez, conhece demais esse elenco, e tem feito um trabalho maravilhoso, Edu. Obrigado.